Antes mesmo de ter o nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já mostrava aquele milagre do nascer No viver do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez Eu sou o milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Eu sou o milagre da criação No coração do Pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me crescer Pois Ele que me faz Pois Ele que me fez Só com Deus Quero me lembrar de você Como alguém que sempre ousou Sonhar e acreditar nos sonhos de Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar das canções E das lições que me ensinou Se eu pudesse voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe, ouviria mais os seus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os seus cabelos Mas a prova é Deus de colher Minha esperança é que Na eternidade eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram A minha mão Pois as grandes eu sei que farão Você não é meu É o presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração